De 15 de março a 15 de novembro é o período da pesca, um período onde os pescadores e amantes da pesca se encontram para as famosas pescadas e também para se divertir. E para celebrar esse período e fechar com chave de ouro, a Casa Esporte realizou um encontro dos pescadores na Chácara Silverado. Para entregar um pouquinho do que os nossos clientes entregam para a gente o ano inteiro, então nada melhor do que retribuir com essa confraternização dos pescadores para comemorar a temporada de pesca, encerramento da temporada de pesca 2019, um sucesso, que a gente tem um grupo de pesca e a gente vê as postagens dos clientes e amigos. E esse ano foi bem promissor, porque a gente viu que teve um aproveitamento muito melhor que os anos anteriores e os nossos clientes cada vez mais fiéis, merecem todo esse carinho, todo esse esforço, esse empenho que a gente faz aí para entregar um pouquinho desse feedback aí que eles tantos necessitam. Um evento que reúne pescadores de toda a região para comemorar é preparado para os convidados 10 costelões e um delicioso caldo. Geralmente a gente espera, em cada evento que a gente programa aí, em torno de 300, 400, já chegou até 500 pessoas. A gente já promoveu aqui, deu em torno de 500 pessoas, porque a gente trabalhava com o número para fazer sorteio de brindes. E através desse número a gente chegou a esse número de pessoas. E assim, a gente atende aos clientes de Rolim e de toda a região, cidades vizinhas aí como Santa Luzia, Novo Horizonte, até Presidente Médios. Temos clientes hoje aí de Cacoal, de Paraná também, que vão estar participando conosco através do convite feito pela equipe de colaboradores da Casa Esporte. E hoje eles vieram prestigiar esse evento aí que estamos fazendo mais uma vez em prol deles, né? Que é o nosso cliente, aquele cliente amigo e fiel de um ano inteiro, de longas datas aí, há 35 anos já acompanhando a Casa Esporte. Então nada mais justo do que a gente fazer algo em prol deles, em troca. E a gente pensou nessa ideia do costelão aí, graças a Deus tem dado certo. E a cada vez mais só aumenta aí a demanda para a gente fazer cada vez mais e com maior, assim, um aproveitamento melhor cada vez mais. E cada um que passa a gente vai vendo os erros que cometeu no passado e minimizando eles para fazer cada vez melhor os próximos, né? A Chacra Silverada fica na BR-364, no quilômetro 280, próximo ao município de Presidente Médici. Roberto Silveira celebra com alegria esse encontro, pois é uma parceria que acontece há três anos com a Casa Esporte. Todo ano a gente faz aí, já é o terceiro ano que a gente está fazendo uma parceria com a Casa Esporte aí, é da gente fazer a abertura da pesca e fechamento da pesca. A galera está fazendo um fechamento, daí em março, daí tem o dia 15 de março, tem a abertura que a gente faz esse costelão aqui, uma parceria junto com a Casa Esporte aqui. E se Deus quiser vai durar por muitos anos isso aí, isso aí vai ser uma parceria bacana. O objetivo nosso é chamar os clientes da Casa Esporte para cá e para conhecer o nosso espaço e os clientes deles lá, né? Daí para vir aqui para conhecer, para ver como é que funciona, tudo belezinha, tudo bem organizadinho aqui, tudo bacana. Para participar do evento é convidado, todos aqueles que são amantes da pesca, um encontro para contar as aventuras de beiras de rios, causos, histórias e histórias também. Anderson Chaveiro veio pela primeira vez participar. Cara, é o primeiro ano que eu estou participando com eles do fechamento da pesca, né? E, cara, é bem legal eles fazerem esse evento para os pescadores, né? Porque todo ano a gente faz o fechamento da pesca, mas não tem esses costelões, esse pessoal para poder se interagir, dar uma conversada, o que aconteceu durante o ano, as pescarias, falar dos peixes que pegaram durante o ano. E eu acho isso bem legal, cara, pela parte da Casa Esporte, do Xande, do Daniel, entendeu? Da Dona Vassi, para fazer esse evento para a gente, entendeu?